Fala, caveira, sempre bem? Sempre bem. Uma rápida reflexão com vocês e quem não quer reflexão, quem quer coisa simples, quem quiser coisa banal, vai para outro canal, vai assistir outra coisa, beleza? Sai fora. Aqui o curso, o canal aqui, é para quem quer evoluir, crescer, então você que fica comentando aí, que ele fala demais, eu sei, beleza, você é da geração batata frita, então vai para o drive-to, vai fazer qualquer coisa, você é mediatista, você é ejaculação precoce, aqui é para a cara que quer evoluir e evolução vai demandar tempo e amadurecimento, ok? E você que é do canal, se inscreve, dá um like no vídeo e indica o vídeo, tá bom? Eu separei aqui para a gente fazer uma reflexão sobre um psicanalista que foi contemporâneo na Alemanha nazista e quis entender o que fazer os camaradas seguirem o Hitler, né? Erich Fromm, e Erich Fromm publica um livro chamado O Medo à Liberdade, e nesse livro ele entende que todo ser humano tem uma carência muito grande, diga-se de passagem, e essa carência ela é jogada em cima de um líder, e esse líder ele manipula, ele controla as pessoas, e o Hitler sabia muito bem disso, ele usava técnicas de comunicação, técnicas de linguagem corporal, ele treinava a linguagem corporal antes de falar em público, o que fazia com que ele conspirasse contra o povo e manipular o povo inclusive, ainda que inconscientemente o povo percebia a maldade que era o nazismo. E aí eu separei também aqui um outro pensador chamado Guilherme Delus, foi um filósofo francês e ele cria uma ideia, mas antes dessa ideia dele criada, que chamava sociedade de controle, que é a nossa sociedade hoje, existiu antes dele o Michel Foucault, que foi um sociólogo e cria, um filósofo aliás, e cria uma ideia chamada sociedade de disciplina, sociedade de disciplina. E para Eric Fromm, até aquele momento, as pessoas obedeciam as regras por disciplina, por medo das penas. Posteriormente, quando Guilherme Delus faz o seu trabalho, ele fala, não, nós estamos em outra fase agora, a fase que nós já estamos, saímos da sociedade de disciplina e agora nós estamos na sociedade de controle. E como que é a sociedade de controle? Não é mais por medo, é por controle. As pessoas são expostas, redes sociais, celular, facebook, instagram, whatsapp, tantas outras coisas que tem aí, câmeras, você sai na rua e é câmera para todo lugar. Então, há um vigiamento em todo lugar. E um panótipo? O que é um panótipo? O panótipo é um termo criado por um inglês, um jurista, chamado Jeremy Burton. E ele cria um... a ideia dele era criar uma prisão panótipa. O que é uma prisão panótipa? Uma prisão panótipa é uma prisão no qual todos os detentos são vistos, mas ninguém percebe que está sendo visto. É o olho que tudo vê. Então, ele cria essa ideia do olho que tudo vê. Uma prisão panótipa. E se você for ver hoje, na atual conjuntura que nós vivemos, nós vivemos uma sociedade panótipa. Todo momento somos vigiados. O Google, você está aqui, ele tem o seu rastro do dia inteiro no seu celular. Qualquer lugar que você vai, hoje tem câmera. Qualquer lugar as pessoas filmam. Então, há um vigiamento constante. Só a CIA, que é o serviço de inteligência norte-americano, tem aproximadamente mais de cento e poucos satélites fora da Terra, vigiando. Só o da CIA, fora os outros satélites de outras agências internacionais e tudo mais. Portanto, a todo momento, nós somos condicionados e empurrados a acreditar numa pseudo-verdade. Jean Baudrillard, que foi um filósofo sociólogo, desculpa, francês, ele cunha um termo chamado hiperrealidade, que não tem a ver com surrealismo. Realismo é um movimento modernista de 1920, francês, não tem nada a ver com surrealismo. A hiperrealidade é a valorização do falso em prol ou em cima do que é real. Ou seja, para Jean Baudrillard, que inclusive foi em cima das filosofias de Jean Baudrillard, que é o simulacro, surge o filme Matrix, que é bem interessante o filme de filosofia. Então, para Jean Baudrillard, o simulacro, a hiperrealidade, ela passa a ter mais valor hoje. Ele já morreu em 2007, se não me engano. Mas hoje, o falso, o artificial, passa a ter mais valor do que o que é real. Por isso que as redes sociais bingam tanto. Por isso que a vida virtualizada no WhatsApp, a vida virtualizada no Instagram, a vida virtualizada do Facebook, aquelas fotos maravilhosas, os casais perfeitos das novelas, dos filmes, das fotos postadas por famosos, aquilo ali vende muito. Por quê? É melhor do que o real. Porque quando eu vou para o real, eu tenho que lidar com uma esposa que reclama. Quando eu vou para o real, eu tenho que lidar com uma esposa que às vezes vai ter conflito, conflito de ideias, conflito de interesses. Às vezes eu vou para o real e vou ter conflito com amizades, com os meus amigos, meus parentes, com a minha filha. Então, o mundo real, ele choca. Então, o mundo irreal, o mundo artificial, o simulacro, o pajamba ou trilhar, é melhor e atrai mais e acaba sendo perseguido na sociedade panótipica, que é a que nós vivemos hoje. E a sociedade panótipica é a sociedade falsa, sintética, artificial. E a gente senta sobreviver e não consegue. Então, é por isso que tem aumentado drasticamente o suicídio, depressão, angústia. E nessas fases que nós estamos passando de doenças graves pelo mundo, nessa fase é onde há um choque de realidade. Por quê? Eu não consigo viver a sociedade panótipica, artificial do simulacro, então eu tenho que viver a vida real dentro de casa com a minha família na quarentena. Só que quando eu vou para a vida real, eu tenho choque, então não compensa. Então, eu entro em parafuso existencial, entro em crise existencial. E é onde aparecem algumas doenças. Portanto, olha como que é conflituoso. Nesse momento, a gente vê a importância que é não cair na pegadinha do consumo, não cair na pegadinha da sociedade artificial, ficar angariando uma vida que não te pertence, uma vida que é do outro. A vida simulacro, a vida falsa, a vida artificial. O segredo do sucesso na vida é você criar o seu próprio sentido de vida, encontrar ele e traçar a sua trajetória com maturidade, enfrentando o real. Porque enfrentar o real não é fácil. E quando tudo estiver bom, perfeito, tome cuidado. Porque aí é uma vida artificial para jambodrilhar, é uma vida falsa. E essa vida vai te fragilizar física, espiritual e emocionalmente. Ok? Um beijo no coração. Falou, caveira.